Eu sei pra onde está indo, John Sei pra onde está indo, está indo ao meia-noite A doctor tells me, but I just can't believe I'm moving up the mistake, what I'm sure of You're a penalty to become my perfect enemy Make you face me, don't play you dead Come on Balthazar Essa sua expressão apática me fez ganhar a noite Dio 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 Será como umas velhas coisas? Está tudo bem. Por que você não me chamou seu filho da mãe? O que ele está fazendo aqui? Está tudo bem. Por que você não me chamou seu filho da mãe? Por que você não me chamou seu filho da mãe? John, eu quero... ... Use como colete a prova de balas. Fique no carro. Espere aqui. Fique no carro. Fique no carro. Fique no carro. Fique no carro. Onde está o amureto? Fique no carro. Eu não sei. Deve ter deixado... O que foi? Não sei. Estou sentindo. Fique no carro. 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 Estou se desculpe. Desculpe. Acontece com todos na primeira vez. É um enxofre. Enxofre? O que eram aquelas coisas? Demônios Coletores de condenados Coletores de condenados Mamon, filho de Satan, eu conjuro entrar neste mundo. Lou, por que demorou tanto? Olha lá, John. John? John? Lou, por que demorou tanto? 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 Legenda por Sônia Ruberti